Missão cumprida. Auditores fiscais do trabalho resgatam oito trabalhadores submetidos a condições análogas à escravidão na cidade do Novo Gama, na região do entorno. Eles prestavam serviço de derrubada e corte de eucalipto em uma fazenda para a produção de carvão vegetal. Os trabalhadores foram aliciados no interior do Maranhão pelo dono da fazenda. A contratação foi feita sem formalização do vínculo empregatício. Quando chegavam a região do entorno do DF, eles eram levados às fazendas para serem explorados em condições degradantes e análogas à escravidão. A exploração era compartilhada por fazendeiros que tinham plantações de eucaliptos e precisavam de mão de obra pra fazer a derrubada e corte dessas árvores. Na fazenda inspecionada que você vê aí pelos auditores fiscais do trabalho, os trabalhadores foram encontrados derrubando eucaliptos sob torres de transmissão de eletricidade de alta tensão, sem banheiro, sem fornecimento de roupa de trabalho, sem treinamento pra usar as motosserras e mais, trabalhavam apenas com uma garrafinha pequena de água que bebiam durante todo o dia de trabalho. Detalhe, a água não era filtrada e em caso de acidente, se precisasse de um atendimento de primeiro socorro, não tinha. Tiagão, bate palmas pra ação dos auditores fiscais do trabalho. Olha só que condições que esses homens, que essas famílias, né? Estavam trabalhando. Olha as condições nessas fazendas aqui na região do entorno, cidade do novo gama. Olha só isso, gente. Olha a covardia, a crueldade desses fazendeiros, o que eles estavam fazendo com esses oito homens que foram resgatados. Tchau.